Fala aí pessoal, tranquilo? Hoje trago pra vocês uma das SMGs mais letais do Warzone e capaz de obliterar os inimigos a curto alcance. Obviamente que a gente tá falando aí da Fenec ou mais conhecida como a Vector. Então, antes de começar o vídeo, vocês já sabem, deixem o like e se inscrevam se ainda não é inscrito. E se possível também compartilhe que isso ajude demais no crescimento do canal. Então, conto com a ajuda de cada um de vocês, beleza? E essa é a classe de Fenec, que eu tô utilizando as LR 18 polegadas Deadfall, laser de 5 miliwatts, sem coronha, mãos leves e carregadores duplos de 40 projéteis. Como eu disse, ela é uma arma que tá extremamente letal ainda no Warzone. Uma arma que tem uma cadência muito, muito alta. É uma das maiores cadências aí do jogo, com certeza. E por isso faz com que ela tenha aí um Time to Kill bem baixo. Então, uma arma que tá muito, muito forte aí, tanto no modo solo quanto no modo duplas. Trio e Squad, eu acho um pouco complicado a utilização dela, porque como ela atira muito rápido, você vai conseguir levar aí no máximo dois inimigos com você. Então, em trios e quartetos, pode ser que ela deixe a desejar aí em alguns aspectos. Mas, cara, no solo e dupla, ela é extremamente poderosa. Com certeza aí, a SMG mais letal de todas, porque, cara, ela é muito, muito forte. E é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje pra vocês. Então é isso, chega de enrolação e bora ver essa arma na prática. Então, já vai deixando seu like aí, se inscreva se ainda não é inscrito e bora ver essa arma em ação. Puxa. Puxa. Olha o cara, mano. Nossa, achei estranho ver o cara. O cara, o cara largou o kit de reanimação ali, velho. Você é louco, eu ouvi o cara, filho. Vai vendo. O fonezinho não é da Razer, mas é brabo, hein. Rapaz, depois eu ouvi o cara, mano. É doido. Vamos lutear o resto aí, mano. É, pelo jeito já foi tudo luteado já, mano. Vamos. É, vamos arpar, mano. Vamos pegar o carrinho. Pegar um Wave, né, eu acho que... Não sei se compensa já comprar uma caixa. É, apesar que agora eu tô achando os dinheiros aqui. Vamos ver, mano. Se não achar dinheiro... É, se não der o dinheiro aí a gente compra um Wave. É, pior que a chama. Uou, uou, uou. Apitou porque tem gente. É, rapaz. Tinha gente. Nossa, o cara comprou a caixa, velho. Oitada. Aí é triste, hein. Aí... Sei como você se sente, mano. E o perdões. Beleza, meu amor. Pegar aqui e vambora. Opa, 45. Opa, essa bolsa eu acho que é a caçada. Vai matar o cara. O cara tá bem embaixo. Eita, aí. Aí. Foi triste, hein, mano. Tinha jeito de te ouvir, velho. Foi mal. Pior que o cara deu um dinheirinho pra comprar um Wave, velho. Bora comprar um Wave, então. Calma aí, caminhoneiro. Espera um pouquinho aí, caminhoneiro. Opa, vamos. Isso é louco. Isso aqui eu aprendi. Eu aprendi com a minha aranha. Nossa, torreta blindada aí. Nossa, 17 mil, mano. Isso é louco. Ixi, olha o cara que não fez. Opa, o zigue-zague, filho. Isso aqui é o famoso Dibri. Muito... Muitos anos assistindo a Copa do Mundo do Ronaldo. Beleza, vamos comprar o antigo. Ixi, tem cara que vai vir pra cá, hein. Ih, será que ele vai pegar a caixa? Pelo jeito, velho. Nossa, aproximando. É a loucura da zona segura. Nossa, dele... Como é que ele sabia? Como é que ele ia comer? Aí eu não sei, rapaz. Não sei. É isso aí, meu. Vamos pegar o Wavy. O que é o Wavy? Vamos pegar o Ghost. Já estamos com o Wavy. Vamos comprar mais um Wavy, mano. Fica de boa, né? Opa, uma paraquedinha que eu vi lá no fundo. Eita, peraí. Peraí que eu vi esse paraquedas aí. É, eu vi esse paraquedas aí, irmão. Rapaz, bem no fim do mundo aqui, caiu sua caixa, hein. Aí, beleza. Bora comprar uns Wavy de novo. Mano, é só o Wavy, velho. O modo solo é isso. É comprar o Wavy, fazer dinheiro, comprar o Wavy. Sem parar. Opa, né? Vai vindo, mano. Tentou dar uma zucada. Olha os caras, mano. É, outra coisa do modo solo também é ter um Trocista aí, mano. Um carrinho e um Trocista aí. Isso aí vai ajudar pra caramba. Olha o cara aí, mano. O que esse cara tá fazendo aqui? O que? O que? O que? O que? Nossa. Mas que soco. Esse caminhão tá inteiro, mano. Deixa eu ver como é que tá esse caminhão aí. Ah, eu acho que eu vou com esse caminhão, hein, mano. Porque querendo mandar meu carrinho ali, já tá na capa da gaita ali, já. Não tem muito o que fazer mais com ele. Opa, e aí, meu? Brasil, caminhoneiro. Nossa, mal, tomei a snipada do cara lá em cima. Que isso, mano. Vai vendo. Cê é doido, mano. A snipada do cara, velho. Cê é louco. Downtown é... Downtown é isso, né, mano. É só pombo em cima do prédio. Nem tem muito o que fazer. Pô, essa caçada tá aqui embaixo. Deixa a caçada ali, olha lá. Eita, Brasil, caminhoneiro. Não sei se ele tinha alguma coisa. Nossa, dá pra comprar o E.V. agora, hein, mano. Beleza. Nossa, vamos aqui, depois a gente... Que isso, mano. Tem dois caras andando junto ali, olha lá. Ele tá um correndo atrás do carro do outro. Fazer o seguinte, vamos ver esse carinha aqui, ó. Aí a gente vai pra cá. Deixa eu cair. Ah, fora com essa doze, rapá. Que isso, mano. Tá tomando de doze, velho. Meu Deus, cara. Mano, como é que eu tô vivo, velho? Mano do céu, como é que eu tô vivo, velho? Nossa, vamos em cima desses caras aqui. Olha lá, os caras estão até agora no aberto ali, velho. Eu sei que eu tô vivo. Nossa, são dois caminhões, velho, andando pra lá e pra cá. Meu Deus. Opa, bom. Achou que eu ia subir ali, não foi? Cara, eu acho que agora ele destruiu o meu caminhão, velho. Você não tinha um Trove System, não, velho? Vou pegar seu carro, então. E vamos comprar mais o Eevee, velho. Comprar mais uns três o Eevee. Beleza. A maioria dos caras estão tudo em downtown ainda, velho. Vamos pegar esse cara que tá dentro da casinha aqui. Aí a gente vai lá pra... Mais pro meio aqui, ó. Onde esse cara tá, velho? O que é isso? 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 Oxe. Oxi. O cara tá away, mano. What the fuck? Beleza, vamos comprar mais o Eevee. Para aí, filhão. Vamos conversar um pouquinho aqui, pô. Calma aí, calma aí. Nossa, tudo bom? Isso é louco, hein? Foi deletado, hein, mano Mano, essa arma é muito forte, velho Meu Deus, é um absurdo, velho É, não é à toa que a SMG é mais forte do jogo, né, mano Tipo, tem a Asval também, mas a Asval não conta porque ela, né, mano É fuzil de assalto, né Aviso, banque sem combustível, R A obrigação final está se preparando, a sua janela está se fechando rápido Já chegando, nova zona segura localizada Nossa, o que você está fazendo, mano Você estava sem... sem perk nenhum, sem arma, sem nada, velho Você é doido, velho Mano, esse cara do caminhão está até agora, velho Olha lá, agora tem um carro junto Você é louco, deletado Ah, mano, esses caminhão vai ser chato, hein Estou até vendo, mano Ô, caminhãozinho, hein O pior é que a gente tem dinheiro para comprar ataque aéreo, hein, velho Hum, dá para fazer uma brincadeira com esses caras aí Ataque de precisão Ataque de precisão Nossa, está morto, filho Meu Deus, velho Quase acertou, velho O cara do caminhão Tem o cara do caminhão e o cara aqui do lado Só sobrou nós três Ah, já vou correr para cá E aí, filhão Só falta você agora E aí, filhão Já era, hein Você é louco, mano Mano, é muito forte essa arma, mano Vocês não tem noção Mano, que isso, velho Nossa, mano Ô, nem percebi até como eu matei Mas foi mais de 20 que eu vi ali Você é louco, mano Mas é isso aí, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, já sabe Deixa o like aí Se inscreva se ainda não é inscrito Se, cara, acompanha o canal Se ainda não é inscrito Se inscreva Isso ajuda bastante aí No crescimento do canal E é isso aí, mano Espero que vocês tenham curtido a classe A classe é boa, velho Principalmente aí Para modo de solo e dupla Solo e dupla Ela, cara Rasga muito, velho Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo, pessoal Tamo junto É nóis Estou um rato tocando na bocina E aí E aí E aí E aí E aí